A sensação vai Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá Uma suíte só pra poder relaxar Trama redonda pra poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Na quadiluna, corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Na quadiluna, corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Na quadiluna, corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Seria o seu amor eternamente Vem com a sensação Som do par e não vai Elô, mas vem Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá Uma suíte só pra poder relaxar Trama redonda pra poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Mas tem meio Me leve pra dançar, me chame pra namorar Acorde o meu corpo saliente Leve pra dançar, me chame pra namorar Na quadiluna, corpo saliente Balança! Balança! Leve pra dançar, me chame pra namorar Calde o meu corpo se alimenter Leve pra dançar, me chame pra namorar Dereia o seu amor eternamente Bota swing Vem com a sensação Certa pressão, vai! Ela vem toda na pele, sensação Ela vem toda na pele, pulseira da pandora Tirando meia hora da casa de velhona Deixa ela ir fora, sabe quem é gostosa De qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da banda No meu sistema, coração, coitinho, circuito Não tem paz, eu repenso, o meu lema Eu soube com 9,9,99 Jogo da Tantipulgações Jogo da Tantipulgações Jogo da Tantipulgações Não tem nada, permanece sagaz Já permanece dinheiro É um coração otário Que se ilude bem mais fácil Que a mentira, o pai pode estar cheio de piranha De opção, de bololô Já não sai da minha mente Não importa onde eu vou Te perguntou que eu sou o único Diz que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Odei nas curvas da morena Que ramando e mandando e puro o coração Como é que é, a turinete de pé Mas na aventura que só tira o cama surta Se a mente não surta o coração Que ela quer poder Odei nas curvas da bandida Que ramando e mandando e puro o corpo Mas na aventura que só tira o cama surta Se a mente não surta E ela vem toda na tese Cira da Pandora Tirando-me a hora da cara das invejosas Deixa lá em fora Tá até gostosa E em qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da bandida No meu sistema Coração pute um circuito Nada faz eu repensar O meu lema do CT com 99 Ficulado ao 29 Da força de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando meu sono A razão pensar que não Mas o meu coração tá surto Violeta é zero pego Mas o perigo do arreiro Mas as horas mais vezes Hoje te quero mais Ela chegou do jeito Me descomprou o inteiro Meu psicológico E agora o que tu vai? Coração do maluqueiro Rodô não tava ligeiro Pra provar de tabinado Permanecer sagaz Não permanece dinheiro É um coração contrário Que se ilude bem mais fácil E a mente do pai Bota o sacio de piranha Tapa o chão de bololô Ela não sai da minha mente Não importa onde eu ouro Me perguntou que eu sou o único Diz que se nada mudou Conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Odeia na curva da morena Que amando e manipula o coração Conhece o maluqueiro Conhece o maluqueiro Conhece o maluqueiro Faz travessura Que só tira o calmaçudo Já metendo no sul do coração Que enloquece o maluqueiro Na curva da morena Que amando e manipula o coração Conhece o maluqueiro Faz travessura Que só tira o calmaçudo Sensação do pai Tinta e rosa 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 Ai, que delícia o verão A gente mostra o lumbi A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o lumbi Ai que delícia o verão, a gente mostra um brinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra um brinho, a gente brinca no chão Fez de semana é fecha, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoina Aluguei uma van e copiou pra sair de cara Pra poder pagar o frete e sobrar um da cachaça Ai que delícia o verão, a gente pensa pra curtir, bebe até cair no chão Ai que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, vou te tocar com pressão Ai que delícia o verão, a gente mostra um brinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra um brinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra um vinho A gente mostra um vinho, a gente mostra um vinho A gente mostra um vinho, a gente mostra um vinho A sensação do paredão Bora que dá um vinho Vinte e semana é fecha, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e copé pra sair de cara Pra poder pagar o frente e sobrar o da caixada Ai que delícia o verão, a gente sai pra curtir Beba até cair no chão Ai que delícia o verão E eu sou o menino e eu quero tocar com pressão Ai, que delícia o verão Ai, que delícia A vibe tá longa, ela é chapadona Se vou ver com os caras certo, então entra aqui no roda Tá com pouca transa, moleque piranha E bota a mão no meu joelho, cachorrona A vibe tá longa, ela é chapadona Se vou ver com os caras certo, então entra aqui no roda Tá com pouca transa, moleque piranha E bota a mão no volante, cachorrona Agora toma, 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 rege Prepara pra jogar, prepara pra jogar De lado tu toma, de frente tu toma, de coxa tu toma Toma, toma, de lado tu toma, de frente tu toma De coxa tu toma, toma, toma Se a questão está mudou, agora faz o bota-bola Jogo da tarde, pô, sonhos Bota, 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 bota Bota, 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 senta no colo do pai Bota, rege os Desce, desce Bota, 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 bota A sequência mudou, prepara pra Bota, 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 vai No colo do pá Chama no pincel, vai Bota, 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 bota Tá zeta, zeta, zeta no colo do pá Bota, 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 vai Olha o sol e no par e dá um Vem marinar Vem marinar Vem marinar É a sensação de paredão Balanços graves Chego já Fala seu paredão Vou botar no 30 Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Afitei rolando várias bebezinhas Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Afitei rolando várias bebezinhas Tão dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinha Pai, pega o rosto e bota com... Sensação Camarote de chum Cabe o top é vento Sensação Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é parceiro Chamei o pelado e o adim de pené Comemos o rolaxereca Valaxereca, comemos o rolaxereca Valaxereca, comemos... Valaxereca, comemos o rolaxereca Jonathan de Fugaçóis Cheguei, oi, oi, cheguei A festa vai começar Meninas, vem uma por um Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por um Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por um Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por um Oi, oi, eu nem era convidado Eu já levei uma por um Foi só o quê, bebê? Foi só tapar na cara E saiu com orelha quente Foi só tapar na cara Foi só tapar na cara E saiu com orelha quente Mas foi só tapar na cara Vai Olha o solinho Sensação Eu não sei de quem é essa festa Não sei de quem é essa festa Chamei vários amigos e invadimos de peneiro Comemos valaxereca Valaxereca, comemos valaxereca Valaxereca, comemos valaxereca Valaxereca, comemos valaxereca Valaxereca, comemos valaxereca Nós nem era convidado Já levei uma por um Foi só tapar na cara E saiu com orelha quente Foi só tapar na cara Foi só tapar na cara E saiu com orelha quente Foi só tapar na cara Eu não sei de quem é essa festa Chamei vários amigos e invadimos de peneiro Comemos valaxereca Valaxereca, comemos valaxereca Valaxereca, comemos valaxereca E aí E aí E aí Chamei vários amigos e invadimos de peneiro Seu sensação Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Contou pra todas as amigas dela Olha que aqui a botada é bruta Não soca a lingual não tem Eita baby Depois que sentou com os frutos Não quer sentar pra ninguém E aí E aí E aí E aí Toma 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 Sensação do paredão, uma qualidade Fábrica Sonora Fala olhando agora na minha cara que já me esqueci Se tiver coragem diz pra mim que ela é melhor que eu Botei na minha cama, você não queria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Jonathan de Boa Sorte Ei, migoçona! Você remendo meu rindo, eu botando pra adorar Bota no briseiro, ué! Ela dá pé na beijo, puxando o cabelo, só eu sei que dá Ai, meu filho! Ui! Fala! Fala olhando agora na minha cara que já me esqueci Se tiver coragem diz pra mim que ela é melhor que eu Botei na minha cama, você não queria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Você remendo meu rindo, eu botando pra adorar Ela dá pé na beijo, puxando o cabelo, só eu sei que dá Só eu sei que dá, bebê Vai! Olha a pressão, toma! Vai! Vai! Que ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha e tudo do mundo E esse gol com esse corpo eu vou te amassar dentro do corpo Passou cada pegada, vai! Que ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do corpo E esse gol com esse corpo eu vou te amassar dentro do corpo Chama do piseiro do papai Falavinha que me esclachou, olha como o jogo virou Com a Lange, com a Globo, ela só que é pior de gol E meu Jesus tá me perguntando por que que a minha vida assim As meninas ficam doido demais É que ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do corpo E esse gol com esse corpo eu vou te amassar Eu vou te amassar dentro do corpo Passou cada pegada, vai! Barreira Produções, Daniel Perigão Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Acho que eu vou Taca nessa novinha dentro do corpo E esse gol com esse corpo eu vou te amassar dentro do corpo Passou cada pegada, vai! Passou cada pegada, vai! Passou cada pegada, vai! Rapazinha fica doido demais Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do corpo E esse gol com esse corpo eu vou te amassar Eu vou te amassar dentro do corpo Ela quer sentar pra mim Passou cada pegada, vai! Só no paredão a sensação Seba, sepa, sepa, tá Alô! Não precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz e briagas Pedindo a localização de madrugada É a minha boquinha, a tua boquinha Que é o meu corpinho em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz todo fim de semana Vai! Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero novos e sem compromisso Jornata de publicações Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero novos e sem compromisso Leva-se, papai Alô, vida Alô! Não precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz e briagas Pedindo a localização de madrugada Que é a minha boquinha, a tua boquinha Que é o meu corpinho em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz todo fim de semana Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero novos e sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero novos e sem compromisso Eu também quero novos e sem compromisso Ai, toma Bota novos e sem compromisso Ai Eu também quero novos e sem compromisso 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 Tchau, tchau 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 Tchau